Nos períodos de férias, as mães que trabalham têm um problema que nós vamos resolver. Vamos implantar juntos o CRECH 12 meses e uma hora a mais por dia, com equipes de monitores do magistério e auxiliares. E o que é mais importante? Respeitando os direitos dos nossos professores, com estagiários e salários adicionais para quem quiser participar do projeto. CRECH 12 meses e com uma hora a mais está no nosso plano. E agora, chegou a hora. Vinte e três.